Fala pessoal, tudo bem com vocês? Leandro Gobetti Nunes, seja muito bem-vindo no nosso canal. Hoje nós estamos aqui na pista aqui, pessoal, ó, a gente vai fazer um teste aqui, ó, esse aqui, ó. Como é a Shipmunk o nome do avião? É um Shipmunk, era VCC, e o pessoal, o Vagnão, o Eduardo, fizeram uma modificação pra RC, beleza? Pra quem não sabe, assim, ó, VCC é voo circular controlado, beleza? Que é aqueles de cabinho, que fica só virando. E esse daqui agora, RC rádio controle, beleza? Bora lá, vai filmar aí, tomara que dê tudo certo. Você que tá chegando agora aí, ó, já se inscreve no canal aí, todos os dias, vídeo bem bacana pra vocês aí, beleza? Bora lá pro vídeo. Nossa, é só nóis mesmo, rapaz. Olha a tampinha dos homens, rapaz, o bicho é enjoado, mano. Até que vocês não são burros, não. Fala pra você, né? Não, não ligue, não ligue, ele é assim mesmo, né? Olha, rapaz. Viu, se esse avião ficar bom, eu vou fazer, sabe o que vocês fazem, o quê? Trocar todos os servos, colocar aquele metal gear, igualzinho esse aí, só que é rosetinha de metal, porque esse avião é violento, entendeu? Sim. Então esse servo aí é pouco. É que não tinha de metal, vai ser meio pouco pra ele, entendeu? Deixa eu só ver o empuxo. Ó, escuta. Vou testar o empuxo, bota lá. Tem rodinha. Sim, tá top, esse aqui eu vi que ia. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, e o CG, vamos conferir o CG. Pega lá, fazê-lo, por favor. Ó, mais ou menos, tá vendo aqui, assim, ó? Põe quatro dedos, não ganha nada. Ai, vai, 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 vai. Esse aqui vai quebrar a asa, tá solto. Aí, ó, vai fechar a asa em gol, você viu aqui ou não? Põe pra você ver aqui, ó, pega lá pra você ver. Ó lá, ó, ó. Vai quebrar a asa. Primeira puxada fecha, bate palma em gol. Será? Ah, pode pegar aqui pra você ver, tá solta a asa. Nem vou tentar. Aquele sistema não funcionou, vai ter que mudar. Tem que ter, sabe, um sarrafinho, assim, que vai no meio, assim, numa peça só de madeira, bem reforçada. Tem, só que não foi... Mas dá pra colocar? Até quando? Tem que vir mais ou menos até aqui, assim, o sarrafo. Não, ele tá a asa inteiro, o sarrafo. Ele só tem que ser emendado no meio. Como assim emendado no meio? Emendado no meio, colado no meio. Tem que ser uma peça só, não pode... Não, não pode ser uma peça só. Como é que eu vou enfiar a asa aí, cacete? Você quebra a asa uma no meio, que a metade, e a outra metade você veste a asa e cola, já de uma peça só. Não tem como fazer isso. E eu acho que se arriscar, vai bater palma. Você viu como a asa tá? Veja pra você ver aí, ó. Mexa pra você ver, ó. Pega a asa aí, mexa pra você ver. Ou você acha que não quebra? Eu acho que não quebra. Quer tentar, eu arrisco, ó. Mete o palma, mete o palma. Aí. Eu acho que não quebra. Aí, achei nego mais louco do que eu. Vai, vamos embora. Só, só não exagera no... Sim, no as manobras. A bateria é melhor. O galerão não tá tão somando. Nossa, não tá em comando, velho. Só, só, só. Só, só, só. Tá bom de ajeitar o bicho. Boa, bagaça, velho. Como que pode, velho? Tá bom de ajeitar o bicho, bagulho. Sem feitos, sem noção, viu? Cara, foi duro de trimar, hein? Mas tá forte que do CG o bicho, hein? Olha lá, ó. Sozinho ele acelera, olha lá, ó. Tanto, meu Deus, velho. Que avião doido, mano. Olha lá, sozinho ele desacelera, depois ele... Hum, o que será que é isso? Aí ele tá tudo. Aí não voa reto, velho. De nada ele... Aí, vamos ver agora. Agora ela conseguia trimar. Puta, caraca, velho. Cinco minutos só pra trimar o avião. Nossa, mano. Olha lá, sozinho ele acelera, ó. Por que será? Olha lá, ficou de tudo acelerado. Viu, o avião é bonito voando, hein? Bonito, né? Eu acho que é o ESC, lê. É o ESC novo, zero quilômetro. Olha lá, ó. Ó, tá escutado. É, mas eu acho que é o ESC, sim. A gente contou que deve estar com algum pau. É. Ou pode ser programação do ESC também, sabia? Ah, isso eu não fiz programação nenhuma mesmo, não. Esqueci desse detalhe. O avariar, esqueci de alguma coisa, né? Vai parar de desacelerar sozinho, pra ele? Não, eu que desacelerar, agora fui eu. Melhorou pra voar, né, tipo de trimada? Sim, só que o que acontece é que parece que ele tá meio fora do CG. Ele não sobe, nem quando ele sobe, ele sobe de tudo. E é o seguinte, a cauda dele é muito curta. Então ele tá muito, sabe, aquela que nem avião VCC mesmo. Ah, mas é avião de, avião de, 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 o controle. É isso mesmo, cara. Tem que ser assim. Olha lá, ó, agora, ó. Tá vendo o que eu falei? Ó, tá acelerado de tudo, ó. Eu vou tentar pousar, hein, agora que eu tô com medo, hein. Bora. Não acredito. Ah, belezura. Acabou a bateria, você viu que... Mas voou até que legal, rapaz, por ser de VCC, né, filho? Tá ligado, filho? Ele é muito, tipo assim, em tudo ou nada, assim, acho que a cauda dele é muito curta. Eita. Foi top. Foi top das galáxias. Então, só pra passar a bateria, ver esse negócio da aceleração aí já era. Pronto aí, ó. Perfeito estado, ó. Nem sujou. Eita, glória a Deus. Ó que aviãozinho top, galera. Maior isso, hein. Ficou duro de trimar o bicho, hein. Que misericórdia. Explica pro povo, Leandro. O que aconteceu que ele caiu agora? Então, a bateria é uma bateria usada que o povo tava usando aqui e de uma hora pra outra ela perdeu, né, que geralmente dura uns 10 minutos o voo. E esse daqui acabou voando só, tipo, uns 5 minutos, nem isso, né. Então, eu acredito eu que a bateria, de uma hora pra outra, ela perdeu. Daí, na hora que a gente tava vindo pra pouso, não conseguiu chegar, né. Não teve bateria, né. Mas deu tudo certo. Você viu, pousou ali no capimzinho ali, ó. Tá de boa. Não quebrou nada. Pronto pra outra. Vai testar esse negócio do ESC, tá dando uma acelerada, tá acelerando sozinho e desacelerando. E pôr uma bateria um pouco melhor pra gente fazer mais testes com esse avião. Mas valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o dedo no like aí. Se inscreve no canal aí. Todos os dias, vídeos bem bacana pra vocês. Até os próximos vídeos. Fui!